Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 25 de janeiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, está um volume fraco. Alguns ativos reagindo pior do que outros. Os acontecimentos a gente tem o governo estudando um fundo de auxílio de 6 bi de reais para as companhias aéreas, com um plano de redução do custo de querosene da aviação, o que obviamente melhora o cenário para as aéreas. Como política pública, eu vejo como negativo. A gente cria moral hazard, a gente cria uma menor necessidade das companhias de se preocuparem com a tomada de decisão dado que, eventualmente, a gente vai ter o governo socorrendo, mas acaba tendo um efeito positivo para o ativo que está no portfólio, azul, que acaba sendo beneficiada com esse tipo de movimento. Já é uma operação que está bem engatilhada, a tese de investimento casada. A gente tem a precificação muito abaixo de 2019, o pré-pandemia, com a entrega operacional melhor do que o pré-pandemia. Então, para a gente está muito alinhado, mas acaba aliviando ainda mais a tese de investimento, tornando o preço ainda mais descasado da realidade. A ABIMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, no contra das siderúrgicas, está acusando a siderúrgica de chantagem, especialmente com o movimento da Uzi Minas falando em risco de desligamento do alto forno 2 se não houver a taxação do aço importado. Como dito, a gente tem ali a parte das siderúrgicas e a parte do resto da economia brasileira, no contra, contra a taxação de aço importado, porque acaba facilitando, reduzindo a pressão de funcionários, reduzindo o custo do resto de todo o setor econômico do Brasil, basicamente. O que eu vejo com mais força na briga. Esse setor, a ABIMAC, construtoras, montadoras e por aí vai, eu vejo eles muito mais fortes do que as siderúrgicas nesse momento, especialmente pelas siderúrgicas estarem, especialmente ali em Guerdau e Uzi Minas, com uma condição econômico-financeira ali no que tange estrutura de capital bem tranquila. Então não é como se eles não tivessem como passar por um aperto nesse curto prazo. Então aqui parece só um começo dessa briga que eu não vejo com vitória tão cedo para as siderúrgicas. A REAG assumindo o controle da GetNinjas, 66,36% de participação após o OPPO, oferta pública de aquisição. O fundador e ex-CEO da companhia aparentemente saindo da companhia junto, vendendo as ações junto, de acordo com a matéria do Brasil Journal. A Vale, a antiga Vale do Rio Doce, começa a definir sucessão do cargo de CEO hoje. O ministro de Minas e Energia, o Silveira, fazendo lobby para o Mantega, que dá uma vergonha ali, entrando em contato com conselheiros e tentando falar ali com acionistas, justamente para tentar colocar o Mantega como CEO, que não tem qualquer qualificação para estar naquele cargo. E delegado da Polícia Federal dizendo que a Vale enganou funcionários em simulação sobre riscos em Brumadinho. Então assim, não um dia positivo para a Vale do Rio Doce. Vale, na verdade. Vale do Rio Doce é das antigas. Acionistas aprovando ali redução de capital. Na vivo, 1,5 bi de reais a serem distribuídos em parcela única. Isso a gente já vinha acompanhando antes dessa votação. É mais um indicativo ali justamente da maturação do setor, de não ver muito espaço para a evolução mais agressiva, que é justamente o que a gente comenta na análise da operação que está disponível no canal. O Brasil autorizado a exportar gado vivo ao Paquistão, um delta positivo, nada que mude o mundo da dinâmica de exportação de carne bovina brasileira, mas é mais um mercado aberto ali para pelo menos parte, é para pelo menos uma modalidade de exportação. O Alckmin afirmando que o plano de incentivos da indústria, aqueles de 300 bi de reais até 2026, não vai ter impacto fiscal e que não terá novos aportes ali no BNDES, o próprio diretor do BNDES reforçando que não haverá uso de recursos da União. Ainda o Alckmin dizendo que parte do dinheiro vai ser captado a mercado, reforçando o que foi dito aqui, que o plano ali colocado de 300 bi, que fez a galera desesperar e sair correndo com a mãozinha para cima e gritando, não é nada mais do que uma carta de intenção, certo? O Lula foi desagradado, a gente comentou ontem que o Lula teve um incômodo ali com o plano, aqui falando que não tem, que o funding não vai ser do Tesouro Nacional, que já está orçado e por aí vai, então assim, volto a reforçar. Muito desespero, sem informação suficiente, muita gente falando besteira, sem saber da informação, sem saber o que está falando, para chegar primeiro, para falar besteira na internet. A Terra Santa, além de três, tem o valor estimado das terras reduzido em 18% pela S&P, pela Standard & Poor's, pelo laudo deles. Isso, basicamente, ali é algo que a gente comenta aqui. Às vezes é usado como argumento, mas as terras, só as terras valem X, só as terras valem X, daí oscila de valor, certo? A gente teve um cenário, a gente vem de um cenário muito positivo para o agro-brasileiro e com a redução dessa dinâmica mais positiva, a gente acaba tendo efeito aquilo ali no valor das terras e aí todo aquele benefício por esse gatilho acaba indo embora, dado justamente a redução dessa vantagem ali de imobilizado, certo? Então, acho que é algo para se considerar, como a gente falou lá atrás. Aurem, energia, energizando 100 megawatts iniciais do complexo fotovoltaico do Sol de Jaíba, começando ali a maior diversificação na geração sustentável deles, é a antiga CESP aqui, então, basicamente, a hidrelétrica teve uma ampliação forte para a eólica, então, quando, da última análise, no quarto trimestre de 2022, a gente tinha dois terços hidrelétrica, um terço eólica e agora a gente começa a ter também fotovoltaica, nesse caso aqui com um dos maiores projetos do Brasil, que deve chegar ali a 650, se não me engano, megawatts. Gafisa, ainda envolvida em briga no controle, Ash Capital pedindo interrupção da Assembleia Geral Extraordinária, já é acusando o Tanuri de controlar mais do que ele alega, através de terceiros ali, outras participações que aparentemente ele tem influência, mas não conta como sendo dele, e aí evita ali ter que lidar com questões do acordo ali, do bylaws, das regras que regem a sociedade. Reforçando o que foi dito sobre a operação, enrolada, um monte de operação interessante no setor de construção civil, a gente não precisa passar, ter esse tipo de operação no bolo ali, dado que é procurar sarna para se coçar. Passando aqui a coisas menos relevantes com relação ao mercado brasileiro, o Tesla prevendo queda nas vendas no futuro, a continuidade da dinâmica de ganho de relevância da BYD, a chinesa, que teve ontem o governo federal que está abrindo fábrica aqui no Brasil, e alívio momentâneo do setor. A gente tem um setor que teve um crescimento mais agressivo, uma evolução mais agressiva, agora tendo que lidar com growing pains, com dor de crescimento. Então agora algum arrefecimento que a gente vê com redução de produção das montadoras tradicionais no que tange veículo elétrico, incluindo ali a F-150 Lightning, a F-150 elétrica, que foi um expoente da Ford que deu super certo nos Estados Unidos, mas que mesmo assim tem que ter algum ajuste na produção versus demanda. E por último aqui, uma coisa que eu acho que é interessante, o The Daily Show é um show de notícia, que eu acompanho há bastante tempo. Eu via, inclusive, já assistia nove anos atrás quando o Jon Stewart apresentava, bem mais do que nove anos, mas de qualquer forma quando ele apresentava, e agora ele está voltando para fazer temporariamente as eleições nos Estados Unidos. Acho que vai ser bem divertido de assistir. De qualquer forma, ele deve fazer a parte das eleições em conjunto com outros hosts, com outros apresentadores ali no processo do programa. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo, Casos Bahia, a Zemp, a Edux, a Serena, a Antiga Ômega Energia, Pets, Neo Grid, InfraCommerce, Guararapes, Açaí, Azul e Ambipar. E dúvida! Duvidador sempre no Instagram, arroba investiconsensão, e lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos se tiver aí, short, real e por aí vai. Valeu galera, beijão!